Hoje a nossa conversa é sobre psicologia obstétrica. Aqui no estúdio estamos com as psicólogas Magda Espinelo Consul Silva e Fátima Ferreira Bortoletti. A gente inclusive conversava aqui no intervalo sobre essa questão do pós-parto, sobre esse mito que existe da maternidade e muitas mulheres acabam vendo que não é bem assim. E a Magda falava justamente sobre a questão da importância da participação do pai, desde o pré-natal, nesse processo completo, para realmente equilibrar o peso da maternidade. Como que é isso? Então, este homem, ele sempre participou de uma forma que ele não encontrava um espaço muito adequado. Isso sempre foi péssimo para o casal, tanto para a mulher quanto para o homem. Porque na medida em que ele participava dessa forma, ele tinha uma participação muito mais feminina, porque ele acabava tendo sintomas femininos. E que socialmente é reforçado, Fátima. Que socialmente é reforçado. As pessoas... Oh, ele gordou também, que ótimo, né? Sim. Faz muito parte de uma desconstrução social fazer com que o homem participe desse processo todo. Eu acho que deve até existir uma resistência do homem, talvez, ou não, por conta de convenções sociais. Então, agora não mais. É, a gente avançou nisso, pelo menos. Avançamos. Tanto é que se você entrar na internet, você vai encontrar muitos grupos de pais. Grupos de homens falando de maternidade. Sim. Falando de paternidade. Defendendo o seu espaço na paternidade. Isso é muito importante para evitar a síndrome de Ková, que é aquilo que a gente fala que é aquele homem viver de uma forma feminina a gravidez. Sim. Ele precisa viver de uma forma masculina. Porque essa mulher precisa disso. Ela precisa dessa segurança para poder viver de uma forma feminina. Sim. Né? Dessa forma, quando a gente vai lá para o pós-parto, fica mais fácil. Muito mais fácil. Né? Porque essa sobrecarga, que nem uma coisa que se está falando muito, é a não romantização da maternidade. Então, vamos entender bem o que é isso. Porque a gente não pode ir nem para um extremo, nem para o outro. Sim. Em tudo. E está se romantizando muito e está se desromantizando muito. E a gente precisa buscar um equilíbrio. Sim. Porque esse pós-parto, esse primeiro mês, é realmente uma fase pesada, né? Sim, porque é uma novidade, embora elas tenham a sensação, inclusive verbalizam isso, de que aconteceu comigo agora. Como será minha vida agora? Sim. Né? As coisas precisam ter um movimento que se encaixa. E esse pai participando como pai, né? O homem na sua função ali, tranquiliza e equilibra essa sensação difícil da mulher lidar num momento que ela não conhecia. Mesmo ela tendo outros filhos, né? Então, para esta gravidez, para este bebê, é tudo muito novidade. Claro. Então, esse primeiro mês é muito conturbado, porque é muito mais braçal do que propriamente algo que você vai ficar só no pensamento. Porque o bebê chora em horários que você não sabia, que você não conhece. Existe uma adaptação dessa criança para a própria vida. Então, isso modifica a cada semana. Então, esta mãe precisa estar bem atenta e tranquila para poder suportar, né? Essa demanda que ela não sabe qual será. Sim. Agora, em tempos de redes sociais, isso ficou mais fácil ou mais difícil? Porque ao mesmo tempo que a gente tem acesso a mais informação, a gente tem essa questão da romantização com mulheres que são mães postando fotos lindas e você imagina que aquilo é a realidade o tempo todo e não é bem assim. É mais fácil ou mais difícil trabalhar nessa época de redes sociais? Mais difícil. É. É verdade. Mais difícil porque na rede social entra todo mundo e cada um fala o que quer. Sim. E muita gente falando sem sustentação científica, muita gente falando, colocando, projetando as próprias experiências. Isso é muito perigoso. Sim. Porque você, profissional, nunca pode projetar a tua experiência. A tua experiência pode ter sido muito negativa, mas ela não conta. Sim. O que conta é a ciência. Você tem que trabalhar com ciência. O profissional da área da saúde, ele não pode misturar as coisas. Então, por isso que a gente não pode cair nesse perigo dos extremos. Como a Magda falou, é muito difícil o pós-parto. Por quê? Você tem que dar de mamar, você não dorme direito. Quem não dorme direito em qualquer fase da vida não tem estabilidade psíquica. O sono é básico para a gente. Daí, para uma depressão mais intensa, é uma rapidez incrível. Existe uma diferença de quanto cada um tolera dormir menos ou não. Existe uma diferença de bebê para bebê. Sim. Tem bebê que quer mamar a cada duas horas. Tem bebê que quatro, cinco horas a mãe está preocupada que o bebê não acordou. Sim. Tem bebê que chora muito. Tem mãe que não consegue perceber o que o bebê precisa. Tudo depende de como ela vai lidar com esse estresse. Com este homem presente, fica mais fácil. Fica mais fácil dividir. Sim. Então, e a gente percebe que o vínculo do bebê com o homem presente é tanto quanto o da mulher. Claro. Você falando sobre esses primeiros meses, existe ainda essa questão da instabilidade do mercado de trabalho. Porque tem lugar que dá quatro meses, tem lugar que dá seis meses. Agora, recentemente, o Superior Tribunal do Trabalho decidiu que mulher em contrato temporário não tem estabilidade para a volta do trabalho, caso tenha tido bebê. Então, tudo isso deve mexer muito com a cabeça da mulher também. É dificílimo esse momento. Sim. E aí, sim, eu vejo isso como uma violência à mulher muito grande. Sim. Qual é a mulher, mesmo aquela que tem a carteira assinada, que tem estabilidade de trabalho, quando ela voltar da licença maternidade? Sim. Todas já ficam esperando, olha, eu não sei se vou ser demitida. Sim. Isso é uma violência. E quantas mulheres são desrespeitadas nesse seu pós-parto, com o trabalho ligando, com o trabalho demandando dela coisas, porque, ah, ela está tranquila em casa cuidando do bebê. Ela não está fazendo nada. Ela não faz nada. Sim, ela não faz nada. É muito difícil. É. Agora, em relação à acessibilidade a esse tipo de atendimento. Hoje, o pré-natal psicológico, ele é acessível? Como que está a situação? Então, o pré-natal psicológico nesse modelo que a gente tem no serviço público, a gente tem na Escola Paulista de Medicina, né? Então, tem um ambulatório lá de prematuridade, que tem lá a psicóloga Aline, que faz o pré-natal, né? Tem a Magda no ambulatório de gemelar, que faz nesse ambulatório. E eu faço no ambulatório de endometriose. Que endometriose são aquelas mulheres que têm um comprometimento que dificulta a gravidez. Então, essas mulheres, depois que elas resolvem a questão da endometriose, quando elas resolvem que vão engravidar, a gente já começa a atender essas mulheres, atende toda a gravidez até o terceiro mês pós-parto. Então, este modelo de pré-natal psicológico, que você vai trabalhar com as questões de orientação, como você falou. Então, tudo que é pertinente a parto, tudo que é pertinente a pós-parto, a gravidez, a leitamento materno, é muito importante o leitamento materno, né? Porque no pós-guerra houve um declínio no leitamento materno. Só que o leitamento materno é importante para a mãe, é importante para a criança, previne depressão pós-parto, isto é muito importante, né? Então, pré-natal psicológico vai trabalhar com tudo isso. Vai trabalhar também, de uma forma bem profunda, com as questões emocionais, femininas e masculinas. Então, não só informações que são importantes, mas todo um foco, um olhar para o emocional. Claro. Daí o pré-natal psicológico, né? E com o corpo também, porque não existe um psicólogo trabalhar só verbalmente com uma mulher que está com transformações corporais a cada dia, né? Então, o trabalho de corpo é um trabalho extenso, né, Magda? Muito, muito. A procura por esse atendimento é grande? Ou se a informação chegasse a mais gente, seria ainda maior? Melhorou bastante, eu acredito, Fátima, né? É. O conhecimento, esse termo pré-natal psicológico veio chamando a atenção de uma boa parte das pessoas, mas ainda é muito restrito para a população, né? Sim. Eu acho que tem a questão, né? E que é uma coisa que a gente sente entre os obstetras também. Como o pré-natal psicológico é feito por psicólogo obstétrico, que é uma formação muito específica, tem o preconceito. Ah, eu não estou louca, para que eu vou para o psicólogo? Sim. Né? Só que o pré-natal psicológico, ele é antes de mais nada preventivo. Sim. E ele, de fato, previne. Quando a paciente faz, quando a gestante, quando o casal faz pré-natal psicológico, não tem depressão pós-parto. Não tem psicose perperal, que é um quadro muito mais grave. Sim. Não tem. Então, mas poucos pacientes têm acesso ainda, né? Uhum. Porque é uma demanda que se um obstetra conhece o nosso trabalho, então ele pode entender o quão importante seria para determinadas situações. Claro. Então, aí eles indicam, geralmente, na prevenção ou mais ainda na emergência, né? Se aconteceu alguma coisa. Esses atendimentos que vocês comentaram, são pelo Sistema Único de Saúde? São públicos? Sim, esses que a gente faz. São públicos. São todos públicos. Sim. Óbvio que a gente faz pré-natal psicológico também na clínica particular. Mas esses que eu citei são da Escola Paulista. Sim. E o atendimento posterior, como é feito? É da mesma maneira? Da mesma maneira. Você continua até o terceiro mês pós-parto. Faz o acompanhamento todo. Sim. Justamente por conta dessa fase pós-parto, como a Magda falou, o primeiro mês é o pior, né? O segundo mês melhora um pouquinho, o terceiro mês vai aliviando. Justamente por esse período ser mais difícil é que ele vai até essa fase. Sim. Por quê? Porque é o período de maior risco de depressão pós-parto. Embora... Não quer dizer que isso pode ocorrer mais pra frente. Até dois anos após o parto. Exatamente. Eu mesmo não sabia disso. É. Eu sempre imaginei que fosse logo imediatamente após o parto. Não. Não. A depressão pós-parto, ela tem vários desencadentes. Sim. O principal dela, deles, é a ausência do pai e da criança. Sim. Né? Tem outros desencadentes. A ausência dos cuidados maternos com a puérpera. Sim. Ela precisa de cuidados maternos. Muitas vezes você tem uma dinâmica doméstica que compromete. Sim. Dificuldades no aleitamento materno. O que acontece muito? Ah, tá difícil? Dá mamadeira. Agora, uma coisa que é importante a gente deixar também dito, que esse prenatal psicológico, ele se estende aos avós. Então, também é feito um acompanhamento com esses avós, porque eles também terão esse neto que eles não conhecem. Sim. Então, para que não haja também interferência de uma maneira a não contribuir com o pós-parto. Sim. Então, eu acho que é importante, né? É. Na verdade, assim, todo casal quando está grávido tem essa preocupação. Ah, não vou deixar meus pais interferirem. Não existe isso. Porque quando você engravida, os seus pais, eles regridem e também engravidam. Sim. Os pais do seu parceiro também engravidam. Entendeu? Então, não é só o casal que está grávido. É pelo menos seis pessoas que estão grávidas ali. Então, e eles estão disponíveis emocionalmente para viver com aquele bebê. Então, é importante, como a Magda falou, trazer esses avós para o pré-natal psicológico para prevenir depressão pós-parto. Porque, se não, as avós, elas roubam o bebê da mãe. E a função importante nesse acompanhamento é mostrar o quanto os filhos estão fragilizados no pós-parto. Porque acabaram de ter um bebê. E elas precisam focar no cuidado com esses filhos. Sim. E é interessante, porque se eu recebo, eu também posso dar. Então, se eu cuidar do meu filho, fazer aquele doce que ele gostava, ele vai ficar feliz. Daí ele vai ter uma outra, enfim, uma outra postura, uma outra vivência no pós-parto. É muito bonito, é rico. Sim, é lindo. Eu quero agradecer a participação de vocês também. Muito obrigada as explicações. E foi muito importante entender um pouco mais sobre o que é essa psicologia obstétrica. que é, inclusive, levando informação para os nossos telespectadores e internautas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube, barra Rede TVT, e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me, barra TVT. A gente agradece. A gente agradece.